De volta com Atalai Esporte. Olha, quem também tá de volta é o Sergipe, viu? O time do técnico Marcelo Vilar. Começou agora pela manhã a preparação pra Série D do Campeonato Brasileiro. Já com algumas novidades aí, como por exemplo o lateral direito, Carlinhos, e quatro jogadores do Amadense. Olha eles aí, o atacante Lopeu, os meias Baco e Juan, e o lateral esquerdo, Diogo. A estreia do Sergipe é dia 21 contra o Jacobina, lá na Bahia. E o Confiança, que vai disputar a Série C do Campeonato, contratou o atacante Tiquinho. Olha ele aí, que também foi destaque no Amadense. A foto dele aí, ele é candidato a jogador revelação do Campeonato Sergipano, viu? Muito bem, parabéns Tiquinho, muito boa sorte aos times no Brasileiro.